Jogação, montação, animação, eu sou Christian Pio e mais um evento maravilhoso aqui no Rio de Janeiro A estreia da festa, o que? Hair spray, coisa importada E tem Edson celulares, tem Dani Vini, Charlotte Salles O povo nunca faz um musical brasileiro Sassi Perere, Boitata, Caipora Oh, paizinho vendido, fui de primeira classe Claudio Ohana, dê um oi pra gente Esse vestido é permuta de estilista, já vi tudo Eu não uso permuta Gostou aquele dia do Eduardo Mão de Tesoura? Vem pra cá, Edward Vem especialmente O pânico, Claudio, que banana, surpresa Vamos cortar o que sobrou aí, sua louca Tem coisa aí ainda que eu sei Foi uma loucura, adoro vocês E a revista, deu pra comprar o quarto apartamento com a revista? Não, não, não deu Tá boa, você não recebeu dinheiro, não aumentou o closet, sua louca Só pra mostrar Cássio Rei Eu lembro que eu disse era modelo Continua tão bonita Ai, gente, veja esse nariz, eu penso Gente, por isso que Dani Vini, que sossegou Olha, eu com um desse em casa, eu terminava segundo grau Ia ser professor de história em rede pública E essa roupa, deixa eu ver? Tá bom É de onde? Londres Londres também tem loja de departamento, não se iludam Se é na periferia, isso aqui vai virar um barro Tênis que encadido Eu vou ter, já tava sonhando ali Mas também o seu nariz me faz pensar coisas, não tem escapatória Meu melhor ângulo, também piorou, colega, não tem como Oi, colega, tudo bom? Colega Gente, eu lembro dela, gente, quando eu ainda era criança de besta Ela já tava na televisão fazendo pataquada, tudo bom? Meu Deus, é por isso que eu tô rica Você tá rica? Claro Tem closet Tenho tudo Maneira, se acuse Comediante, cantora, modelo, atriz, dona de casa, numeróloga, cinéscila É ela, Fafi Siqueira, minha vizinha, tudo bom E esse modelito, fui buscar criança na escola Sabe aquela mãe que vai buscar quase criança beliscando na escola? Eu adorei essa roupa, Fafi Você veio de avião ou veio de ônibus? Vim de ônibus Vinal, viante, como fazer o filme da Xuxa e viante, para a cerca de mim Você vai trabalhar com a Xuxa? Ah, eu trabalho já tão tempo com ela Ela paga bem Paga bem, quando ela pode, ela paga bem E quando é que ela não pode, que eu nunca sei, ela tá sempre rica Está esse filme causador da fazenda, agitador Por que você tava doido daquele jeito, colega? Perturbado, quebrando tudo, dando pitch, agitando Bom, o negócio é o seguinte, em primeiro lugar eu sou um artista E fui contratado por um reality show, diferente do onde eu tô acostumado a trabalhar, novela Você é daquele jeito, gente, eu já vejo lá em casa Eu queria um personagem, gente, queria um personagem que desse audiência acima de tudo Acho que eu consegui meu objetivo E essa roupa de esmenudo que eu adorei, não se reprima Você só tem a decisão, fui procurar sua revista, não achei mais as bancas, acabou Achei, não achei, mas você queria comprar Não sei o que você tá falando Se você sai de novo, você vai ficar muito mais rico, colega Obrigado Tio Rock'n'Roll, só isso Rock'n'Roll Gente, depois César Polvilho que é biruta Sandra de Sá É, tentei já não dá Mas tudo bom, colega Deixa eu me dar uma voltinha de general Onde você arrumou esse casado de professor de educação artística, Sandra de Sá? Marrom igual a esse, também lindo, adoro essas paradas assim Quem cometeu o erro duas vezes, ele comprou o marrom também, falou A bolsa é do povo da USP, que faz história A parada essa é a brazuca, eu acho que o brasileiro é isso É uma parada essa, é ficar à vontade, misturar geral Adoro, bate A porta na cara do pobre danazinha Juliana, e o meu oi hoje danazinha Não te gonguei, vem cá Só pra eu ver essa roupa de novo Tratei bem que somos amigos Menina, deixa eu ver, olha, toda no preto Sem esses pretinhos básicos No novela a gente engorda, aí tem que botar preto pra parecer mais magrinha Você não engorda, você fica gostosa Para de loró É, isso é verdade Olha o peito variado que eu gosto tanto Essa maquiagem é da gravação? É, eu borrei um pouquinho pra ficar diferente Vem drag queen Ai, que homem lindo, gente Essa se deu bem na vida Olha, ela pode ir pra gazeta que com esse marido tá tudo ok Oi, Vera Isso é bijuteirinho ou é sonha verdadeira? Biju Tá boa que você usa biju, mulher? Olha, malhação, tudo bom? Que malhação, rapaz? Malhação, já tem tempo Não saiu não que o corpo tá bom, tá ótimo Você continua na malhação Olha, toda no preto a Cláudia Raia Cláudia Raia, deixa eu só ver sua roupa, pelo amor de Deus Cláudia... Peraí Cê acha bonito chegar atrasado pela... Todo mundo entrou... Tô gravando, cara Gravando o quê, Pasquim? Tô gravando minha novela, ué Deixa eu ver como é que tá o sovaco, cê tá vencido Tá nela, tá na boa Gente, que... Ai, era só uma desculpa pra te cheirar, seu todo Tiago, cê vai falar direito hoje comigo, ou vai fazer a linha me ignorar Só porque eu falei que cê tinha mãozão aquele dia De novo, cê tá passando pelo Rio bastante, hein Tá lindo, olha, tá tão métero, adorei a roupa Cê vem sozinho ao espetáculo? Quer companhia? Não, tô com uma turma Tiago Laceda chegou sozinho, levou um cano Tiago Laceda chegou sozinho, cê também, quer da companhia? Ah, eu vim, muito bem acompanhado Cê tá comigo, cê tá realmente bem acompanhado, deixa eu ver a roupinha Isso é resquício, de ator encardido que pede permuta Isso aqui é reciclagem, eu tomendo pra minha cachorra já há um ano, eu continuo usando ele A cueca tá comida também? A cueca tá novinha, porque tem que tá bem embalado Eu queria ser a traça do seu guarda-roupa Bate! A porta na cara do pobre, colega Flaco! Pode ocupar o vácuo, não tem problema Cê também faz essa linha vira a lata da gente do pânico Fica em porta de festa Fale comigo, Beltano Fale comigo, ciclano Os fulanos e ciclano vêm falar com a gente, né? Fica, vim falar com você de cara, né? Que eu não fiz doce nenhum Fez o quê? Doce nenhum Eu gosto do substantivo que tem antes do doce Loura inteligente e atapado Toca, amiga O pré-pago Deixa eu ver tua roupa, só dá uma voltinha Doce, dá uma rotatia Vim motoboy, mas bem vestido, viu? Pontual Deixa eu ver esse blazer, Felipe Camargo Aquele sorriso leonino Olha, gente Isso é roupa de tia Será que é aquela roupa do Jorge Pontual? E a mochila de motoboy que almoça na firma? Olha Mochila você não leva em consideração Porque eu sou uma trabalhadora Eu também sou um trabalhador E espia só minha bolsa Isso não é desculpa, Lucélia Santos Me explica este cinto vermelho O que quer dizer? Para a roupa não ficar muito preto, entendeu? O que quer dizer? Chico ou não, Chico? O que é Chico? Ah, dá Fale um oi para mim Tudo bom, colega? Tudo bem Deixa eu ver a roupa como está Você está ok Você está um homem decente Sabe aquele homem que leva iogurte para as crianças? Leva maçã Fazia Chico nos anos 80 Naquela outra novela Como você ficou, pô? Ficou rico Quantos apartamentos? Milhões Muita platinada Sem cuidado Mas a RedeTV é um e olhe lá Para aumentar o cômodo tem que ter três anos, colega O Tony Ramos tem aquela roupa de se confessar para o padre os pecados de anteontem Olha É aquele que tira o sapato e chega de mansinho para a mulher não ver Não chego de mansinho Ela está do meu lado, certo? Ai, que chato, mulher que gruda Eu tenho uma raiva da mulher que gruda Deixa o bopo sair um pouco sozinho Você ganhou o troféu de bem vestida Obrigada, meu querido As joias são verdadeiras As joias são falsas Mais ou menos bem vestidas Gente, olha o marido, tela Motorista, velho Aham Motorista Você que dirige essa Ferrari Olha, Vini, que descumprimento o patrão Miguel Palabella Ela vai receber agora o cachê Vem cá com essa LED em banda Calypso Vem cá, sua louca Quem te arrumou essa roupa? Meu marido trouxe pra mim, da Itália Acho que o marido tem bom gosto Cássio Rei Ele tem muito Você engordaria? Trinta dias de fazer o papel? Olha Ela vai fazer Alcione no cinema Direção de Fernando Beirelli Tô fazendo uma menina de 17 anos Que que não vai engordar? Essa cara, gata Quanto? Tem uma carinha de 28, 27 e tá ganhando bem Tô feliz Ela ganha mais de 15 mil por mês, eu ouvi dizer Tô muito chateado com a peça Por que que o Edson não andou de salto alto Fez aquela linha, é, é Sapato de véia De Dona Nadir Não dá, né? Pra dançar com aquele salto, não dá Você é diretor, você pode tudo Cadê aquele homem dos anos 80 Que batia na vez Tudo do BDC tinha medo Foi isso o tempo Eu já era Eu já fui caro de primeira Agora não dou nem pro bolinho do dia seguinte Sabe o que que é isso? A riqueza A mansa pessoa A pessoa vai pegar dinheiro A ter imóvel Vai amansar Você não dorme Você dorme três horas por noite, é verdade? Nem f*** mais eu tô f*** Eu só tô trabalhando Mas eu posso te ajudar nesse quesito do sexo, colega Não tem gente loira e nórdica Que babado é esse? Não tem comigo, não tem tempo quente Comigo tem tempo muito quente Eu sou um chuveiro Bater o cabo de vassoura, eu tô aceso, colega O que que é mais de pobre? Rebentar o chinelo, enfiar o grampo pra durar mais Colocar o tênis pra secar atrás da geladeira Ou amarrar eucalipto no cano pra fazer sauna no banheiro Eu acho que tênis atrás da geladeira é um clássico de pobre O pobre tem vários, claro Quando é filho de Wagner e Emília e saivagem Bate A porta na cara do pobre e fala bela, obrigado Suzana, a dinheiro é toda vaporosa Você sabe que eu queria um verbo com seu nome, né? Fui na festa e suzanei, calzei Olha, fulana suzanou na praia, calzou o corpo Meu amor, obrigada pela homenagem Essa roupa, mulher, tipo, vim da praia agora, coloquei um tamanca e vim rebolando Você tava na piscina do prédio, o bofe ligou Não, na piscina da minha casa, meu amor Eu moro no Itangangá, numa casa de seis andares Quentos metros quadrados Mil e duzentos metros de casa e mil e duzentos metros de terreno E tem jacuzzi? Tem jacuzzi, mas eu não uso porque eu não suporto ficar mornando Fogosa Bate o telefone na cara do bofe, aprende, vou te ensinar três Bate a foto Bate o telefone na cara do bofe E agora, bate a porta na cara do pobre Porta na cara do pobre Não, gente, eu não vou fazer isso, eu levo um soco, a Suzana é brava Não, não, desligança não, amor Beijo Pode ir que o bofe é meu, Suzana Tchau, Suzana Vai pra São Paulo, vambora Tchau, beijo Vou com o bofe da Suzana, embora Acabou, vambora Tchau, beijo